Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método solo de você estar duplicando carros massivamente rapaziada Agora eu fiz todo um percurso para que você consiga fazer massivão, muito rápido, muito tranquilo E sem o centro de operação móvel, beleza? Não vamos precisar do centro de operação móvel, tá certo? Eu vi aí que já tem método com escritório e tal Enfim, eu acho que o ideal quando a gente traga um grid é que ele diminua os requisitos Não que aumente, tá bom galera? Mas não tem problema nenhum, tem até um método com escritório, enfim Eu diminui, eu tirei o centro de operação móvel, tá certo? E assim galera, o método é uma estratégia Você precisa seguir toda a estratégia que eu vou mostrar aqui para que você entenda e faça massivo, tá certo? A parada é o seguinte, tem gente aí que pela manhã já me mandaram mensagem Irmão, o grid tomou hotfix quando eu acelero o carro some E aí, funcionou ou não? Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui, tá bom? O que é essa falha e quando acontece se funciona ou não, tá certo? Então vamos lá, a parada é o seguinte Primeira dica galera, eu vou usar o Del Pierro, tá certo? É uma garagem que tem aqui, tá certo? Eu já vou mostrar ela aí para vocês comprar Dentro dela tem 9 fajo e 1 RH8, tá bom? Beleza Eu tenho a boate estrategicamente bem perto do meu Del Pierro, tá bem? A boate é aqui, tá certo? Vamos usar as damas da noite aí, tá bom? Olha só, tem dois picos aqui que eu marquei para vocês Aqui, bem na rua de baixo da Del Pierro, tá bom? E no final do beco da boate que a gente vai usar Tem outro aqui, outro pico que aparece as damas da noite aí, tá bom? Na minha boate eu tenho, na vaga, na entrada principal Eu tenho um carro que eu quero duplicar lá dentro, tá certo? E aqui no Del Pierro eu tenho 1 RH8 e 9 fajos, tá bom galera? Então a parada é o seguinte, é sem centro de operação móvel O percurso é todo massivo, tá bom galera? A gente vai pegar a garota, aqui dentro do beco tem um esquema para travar A gente já entra na boate, acelera o carro, atira na dama O carro sumiu, a gente pega o beco aqui, acelera, vem aqui e salva o carro duplicado em Del Pierro Na hora que a gente salvou, a gente já entra no RH8 e já vai fazer esse percurso Vai ser um ciclo, tá certo? Que a gente vai fazer As meninas aí começam a trabalhar a partir das 22 horas aqui no GTA Tá bom galera? Vai até as 4 da manhã, tá bom? Eu fui fazer aqui, testando e tudo Não passou das 4, das 4 da manhã elas já começaram a sumir Tá bom? Então a parada é o seguinte galera, veja bem Aqui em Maze Bank, tá bom? A gente consegue comprar a boate A minha aqui, estrategicamente, é esta daqui Tá bom? Tá num valorzinho legal, beleza? Dá para vocês trocar, tá bom? Vai por mim que vai ficar massivão, vocês vão gostar do método, beleza? É... O Del Pierro vende aqui na Dinastia 8 Tá bom galera? É este local aqui, ó Tá bom? O Del Pierro Aqui, ó Aqui galera, ó Já está tudo comprado galera Eu já tenho até os dois Del Pierro Então a parada é o seguinte Vende aqui, tá bom? Nesse site, beleza? Bem aqui perto aqui, ó Tem o meu escritório, tá aqui Tá bom? No caso, a Del Pierro O meu escritório tá por aqui E a Del Pierro vai estar mais ou menos no local Do valor de 200 mil Tá bom galera? O Del Pierro tá valendo de 200 a 211 mil aí Se eu não me engano A propriedade Del Pierro Então você vem aqui, ó Tá certo? Nessa lista aqui de preços E vai vindo um valor de 200 mil Tá bom? O Del Pierro vai estar vendendo Entre 200 mil a 211 mil Tá bom? Então galera A parada é o seguinte, olha Já tá dando horário aqui, ó 21 e 50 Então a parada é o seguinte O centro de operação móvel Eu consegui descartar ele Por quê? Porque se a gente colocar as motos Fajo Em uma garagem só Quando a gente duplica o carro Se a gente voltar o carro duplicado No lugar que a gente chamou a Fajo O carro fica salvo Tá bom? Então a parada é o seguinte, ó Todas essas motos a gente vai perder Cada placa dessa moto Passa para o carro duplicado Tá bom? Então você deixa uma garagem Só com Fajo Tá bom? Que seria essa Beleza? E se você tiver espalhado em outros lugares Não vai estar certo Tem que estar tudo concentrado em um lugar só Tá bom? Onde você saiba que está as motos Tá bom? Então a parada é o seguinte A gente entra no RH8 Tá certo? A gente precisa do Motoclube Para fazer esse método aqui também Tá bom? Vamos precisar do Motoclube Porque a gente tem que chamar as motos Fajo Pelo Motoclube Tá bom? Então vamos lá, ó Já deu o horário aqui Tá certo? 22h18 Vamos passar pelo primeiro pico aqui Onde as damas da noite Costumam estar, ó Não está aqui Tá bom? Não tem nenhuma aqui Então a gente vai lá Na rua de trás da boate Beleza, galera? Onde as meninas trabalham ali também Veja só O esquema é bruto Tá bom? O esquema é massivão Vocês vão conseguir duplicar De 3 a 4 carros Por noite Tá bom, galera? Solo sem ajuda De ninguém Tá certo? Então está aqui, galera A primeira, ó Bem no beco da boate, ó Vem, bebê Ajuda o pai a duplicar Olha só Motozão Eeeh Lá em casa, hein Então vamos lá A parada é o seguinte, ó As meninas trabalham aqui A nossa boate já está aqui É tudo estratégico O pico que você vai prender o carro é aqui, ó Colou aqui Prendeu o carro, beleza Pega uma arma sua, dá um tirinho Tem que assustar ela pra ela não Teleportar do carro junto com você Teleportou, saiu Ela ficou dentro do carro, a gente vem Aqui, ó, motoclube, já tá registrado Vamos se afastar um pouquinho Tá certo? Vai aparecer a opção De chamar o veículo Tá bom, ó, clico na fajo É a fajo daquelas garagens lá Eu não tenho fajo em outras garagens, tá bom, galera A gente entra aqui Na entrada da boate, o vídeo vai ser Sem corte, tá bom, galera, não vai ter nenhum corte Nesse vídeo, clico aqui Entrar na sua boate, que é a primeira garagem Onde tem somente uma vaga Nem você, não precisa nem ter a boate 2, 3 e 4 Tá bom, galera, somente essa entrada de serviço Onde tem o carro que a gente quer Duplicar, tá bom, galera Veja a placa 979, se caso Você saiu E a dama da noite sumiu com o carro Tá tranquilo Deu certo ainda, tá bom, galera Não deu errado, não O glitch funciona quando o carro some também Chegou aqui, galera Rapidinho, ó Agora a gente Agora é rápido o trampo, ó Atirou ali, ó Acertou a menina Tá bom Opa Caramba, filha Quer morrer não? Beleza, ó Agora a gente vai fazer o seguinte, ó Rapidão A gente já acelera aqui, ó Já pega o beco Pega esse beco aqui, ó Acelera Acelera rapidão Acelera, acelera Vem aqui, ó Diretão Já entra no Del Piero Tá bom Não era pra vocês fazerem isso Vocês não batem aqui, tá bom, galera E já entra aqui, ó Na garagem E o meu Del Piero 7 Pronto Já tem um carro duplicado E já tem um carro Salvo Tá bom, galera Ele salvou Porque a faixa é daqui, ó Veja que a placa alterou, ó Tá vendo? Já é alteração Já é uma placa com final 8, 9 e 1 E eu já vou e corro Pro carro RH8 É assim, galera É um ciclo Tá bom? É massivão, ó O primeiro carro tá duplicado Vambora É massivo Então você passa por aqui Já desce aqui Já vira à direita Vê se a Dama da Noite tá ali Se ela não tiver A gente vai Nas que tem ali Perto da boate mesmo Que já tá pertão também Já ficou massivo Ó, veja Não tem Elas ficam bem aqui, galera Ó Não tá Então vamos lá mesmo Tá bom? Lá as meninas não falham Sai uma pra trabalhar Já vem outra no esquema Tá bom? Então a parada é massiva Tá bom, galera? O horário O horário é até as 4 da manhã Tá cedão Dá pra gente duplicar Mais uns 2 a 3 carros aí Beleza? Então vem aqui, ó Chegou Já temos uma menininha aqui Uma ruiva agora Oi, bebê Chega Tá certo? Então, galera É assim É um ciclo É massivo Tá bom? Não precisa do centro De operação móvel Se você não quiser Tá bom? Pegou a nossa Dama da noite Linda e maravilhosa Entrou aqui, ó No beco No esquema aqui, ó Pronto Não precisa atirar antes Tá bom, galera? Atira agora Dentro do carro Saiu Teleportou Ela vai ficar Você corre Motoclube Clica Espera sair A opção de retornar veículo Quando aparecer Pra chamar A moto A gente chama A Fágio Tá bom, galera? A gente chama a Fágio Beleza? Olha lá, ó Vou chamar a Fágio aqui, ó Cliquei É Fágio Daquela garagem Eu não tenho Fágio Em outra garagem Tem que ser daquela Porque Tá ligado, galera? Aí vai ficar massivão Entendeu? Quando você encher Aquela garagem ali Você pode Transferir os veículos Tá bom, galera? Ou usar o outro Del Pierro que tá lá Que dá pra comprar Duas garagens ali Tá bom, pessoal? Então veja Então veja agora, galera De novo Placa 979 Tá bom? Vamos acelerar aqui, ó O carro não sumiu Mas se sumir Não tem problema Eu testei Comigo sumiu E o carro duplicou Tá bom? Vamos aqui, ó Infelizmente Vamos ter que Fazer A nossa Dama da noite Concluir o trabalho dela Com a gente Veja que a placa Já pegou Uma nova matrícula Ali, tá bom? Pegou Uma nova numeração Acelero A gente não perde tempo Por causa do horário Tá bom, galera? Ó, do horário Já vem aqui, ó Virou E entrou No Del Pierro Pronto Já temos mais um carro Duplicado Salvo Tá bom, galera? E assim, massivo Até Até quando a gente Conseguir encontrar As meninas aí Ó lá, ó Já tem um carro ali Já tem mais uma aqui Tá bom? Garagem cheia Beleza, galera? Garagem cheia Tá bom? Tem que tá cheia Beleza? E a gente já acelera Tá bom? Já acelera o carro Novamente Tá certo? Vamos passar aqui, ó De quebrada Vai ligar no Lesser ali Pegou polícia Vamos ver aqui, ó Caramba, aqui Tá ruim o pico aqui, hein? Tá dando dinheiro aqui, não Não temos meninas aqui Mas lá Naquela quebradinha lá, galera Não falta, tá bom? Não falta Vamos ligar aqui Não dá pra remover a polícia Então a gente desvia Daquela polícia ali Já quebra no beco Tá bom? Quebra no beco Já vai na rua de trás E a gente já acha As meninas lá, beleza? Aqui, ó Vamos ver o horário Uma e vinte Tá tranquilo Tá bom? Tá tranquilo Ó, veja que agora Não apareceu Tá bom, galera? Por causa da polícia Polícia atrasou Nosso trampo aí Tá certo? Então a gente vai procurar Numa outra quebrada Aqui Tá bom? Aí, galera, ó Voltou Só deu uma volta ali, ó Tá bom? Ela já apareceu Beleza? Então se acontecer Evitem, tá bom, galera? Evitem muito aí Pegar polícia No método aí, beleza? Então a parada é o seguinte, ó Mesmo esquema Tá bom? Chegou aqui, ó Postou Deu um tiro Ela assustou Sai do carro Vai teleportar Acelera Tá bom? Vem aqui, ó Motoclube Já corre aqui, ó Mais ou menos Até esse poste aqui, ó Já vai dar opção Tá bom? De chamar Mais fágio Clicou na fágio Corre Tá bom? Massivo Tá bom, galera? É massivão, mano Tá top Esse método aqui Tá top, tá bom? Entra aqui na entrada da boate Beleza? Vamos pegar o carro Tá certo? Vamos pegar o carro Que vai querer duplicar E, pessoal É assim Vocês aí É que eu pensei Que ia acontecer de novo Mas já aconteceu comigo Do carro sumir Na hora que eu acelerei aqui Sumiu A dama da noite Sumiu O carro Tá certo? Então aqui, ó Sumiu agora Tá bom? Não tem problema Já pegou a nova matrícula Já é carro duplicado Beleza? Fui falar agora Que não sumia E acabou sumindo Tá bom? Não tem problema O carro já é duplicado Beleza? Já é uma nova matrícula Já é 1 milhão e 800 A 2 milhões Dependendo da sua tunagem Tá certo? Então você pode vir Vem aqui no Delp E já encosta o carro E já Salva ele Tá bom, galera? Garagem cheia Tá? A vaga do carro Que a gente tem que entrar aqui Tem que ser a da moto lá Tá bom? Porque Se não tiver no lugar cheio Não salva o carro Se não tiver garagem cheia Não salva o carro Vamos ver se a gente consegue finalizar Mais uma duplicagem 2,50 Já tem 3 carros duplicados Tá bom? E aí, pessoal É assim Já vamos lá Arrebentando no botão de like Massivo aí Tá bom? E aí, ó Vamos aqui já na direita Aqui, ó Sempre tem umas meninas aqui Mas pelo jeito O pico hoje tá meio fraco Não tem ninguém Tá bom? Não tem ninguém Então vamos lá mesmo Que tá do lado Tá do lado da boate E aí fica aquele ciclo Tá bom? E aí, galera De dia De dia Vocês podem chamar A ajuda de um amigo Eu já gravei no canal Tem com a ajuda de amigo aí Se você tiver um amigo Enquanto tá de dia Você pode continuar duplicando Olha lá, galera Quarto carro, ó Vamos finalizar o quarto carro, ó Tá aqui, ó Aqui não falha, hein? Aqui é massivo Vamos lá, bebê Agora é uma morena gata, hein? Eu, hein? Então, galera Aqui a parada é o seguinte, ó O mesmo esquema Quarto carro Em uma noite só Tá bom? Eu vacilei agora, ó Empurrei ali, ó Vou ter que arrumar Essa parada aí Uh! Tela vazou Que merda Ainda conseguimos Recuperar ainda, hein? Oi, bebê Aí, ó Mais uma, hein? Aqui é massivo Aqui o respawn Das damas da noite Aqui é É como? É top Então, vamos lá, galera Tomem cuidado ali Pra vocês não fazerem Igual eu fiz aí, ó Bater na caçamba Aí vai tirar É o travamento das portas Beleza? Vai tranquilão aqui, ó Vai de boa Tá bom? Olha lá, ó Já travou Beleza? Olha aqui, ó Deu um tirinho Ela assustou Você teleportou Correu Tá bom? Então, galera Dá pra fazer quatro carros Na madrugada, tá bom? Creio agora que será A última Por causa do tempo aí Da sessão, né? Do tempo aqui do jogo Beleza? Ó Clicou Chamou a Faggio Entra dentro da boate Pega o carro E vamos duplicar Mais um carrinho Veja a placa 979 Tá bom? Acelerou Se sumir Já pegou a nova matrícula Se não sumir A gente vai ter que Fazer o trabalho ali Olha lá Sumiu, ó Sumiu Não tem problema, ó 4, 1, 5 Já era Duplicou Tá bom? Se sumir Poupa a gente aí De tá Tendo que atirar Na dama da noite Pra poder fazer o carro sumir Pra poder Duplicar aqui O Easy Tá certo? Então aqui, ó Entrou Beleza? Vamos ver o horário aqui, ó 4 e 30 Já era Tá bom, galera? Então Dá pra você duplicar 4 carros Na madrugada 4 carros Com esse esquema Que eu mostrei pra vocês É 4 carros Massivo Tá bom? Então, galera Eu peço pra vocês o que? Arrebenta no botão de like Sem dó Compartilha esse vídeo Com seus amigos E nas redes sociais aí Fechou? Tá aí, galera 1 2 3 4 Beleza? 4 carros duplicados 4 carros massivão Solo sem ajuda de ninguém Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau E aí, tchau